E aí Ah, ah, ih, meu irmão, tem um pterodátil voando aqui To estoura, vá Morra de ele, cara Porra, vai não pega pode tranquilo eu não quero eu não quero o cara deve tá pronto é é o trem os caras mataram o sniper e proposta como é que eu chatei acho que é t y sei lá o que ela não cara só é o chat normal y e se não me diz o velho aqui é o e se não a gente passa de boa tesoura e os direitos foram revogados médico sem fronteira tá ligado médico cubano eu não vi eu não li eu não vi caralho e aí aquela cena do filme do resenho que eu trago quando vem esses leis e corta todo mundo e aí 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 não é para rodar homem que você beber cubano meu irmônio socialista tem doente eu não gosta de ninguém pra não gosto de preto não gosta de pobre não é aqui está sempre se não entendendo ali só que show em dei lugar do nossofeld elas costa queria já passava e eu hitch Eita cabelo Na moral, fez dinheiro pra aqui, brotou um bicho bem do lado, carai Porra, Thiago, não faz uma pra Deus ver Ih, meu irmão, morri aqui, vô doido Carai, o bagulho exito Pô, alguém dá raio daqui nessa porra Carai Não vai dar não, não vai dar não Vai dar o que, porra? Não é sério, não O bagulho é marcado pra desgraça, mas dá dois que disparam com o cara que morreu As costas Adoro Joga a granada ali naquela máquina ali Vai vir pro lado bom, aqui ninguém é fome do personal, tá ligado? Poderia ser pior As costas Que negócio nas minhas costas É bicho, é Filhos das frutas Pô, mesmo esquema de ontem, pô Eu não sei qual foi o esquema de ontem Cadê um crucifoda-se Mentira Mentira, não foi não, foi bem feito ontem O cara tá com foda assim Eu não sei É só o cara ficar parado nesses cove aí Ontem a gente foi morrer lá nos três, nos sétimos, por aí E já morreram nos dois, cara O resto é rápido Minhas costas Minhas costas Minhas costas Minhas costas é bala Costa, costas, falei pô, ela matou Deixa que eu pego o robôzinho lá É só dormir minhas costas Eu só vou dizer uma coisa Eu só vou dizer uma coisa O Joey vai carregar todo mundo aí Joga todo mundo no churro Você é louco, cachoeira Vou pegar pelo zoeiro, filho Vamos para o próximo andar Por pouco não preciso Zoar da feia aqui Eu ia zoar com o Alex, porra Aí acabei me mandando pro grupo errado, ó Tá gravando essas porra, viu? Só pra avisar, tá? Não, então, mandei pro grupo do trabalho, velho Agora? Aham Eita, caralho Não O nome dele, porra Em nome da geopatrão, porra Jaxon A piscadex do viado Aqui, vida, 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 vida Pera aí Ah, velho O bicho nasceu na minha frente aqui Eu tava pegando a cuba Ah, quer peitar mesmo? Como é que você explode logo isso? Eee Ae, boa, boa, rapaz Ae Pensei que ia só voltar amanhã aqui, porra Ae Ae Festa fantasia agora aí Eu preciso pintar depois, por uma dessas coisas não, porra Daqui a pouco eu lhe dou sangue, paga com sangue, cê vai ver O elevador está pronto Já da puta Já da puta Onde é que não vai mamar em você, não? Onde é que sua mamã é eu, paga? Fiu, 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 fiu Eu sei que já tinha até terminado, cara Aqui tá o que já, na pro, normal? Normal Normal A gente tá porra na pro, é foda Granada, granada Para aqui do lado aqui, ó Já era, pô Nada, é granada aí, ó Tô, então para na esquerda, vai matando aí que eu vou furando Ué, granada rapidão aí, pô Pronto Pega O cara tá aqui, né Pega minhas costas aqui, rádio, que eu vou desprezir Como é que isso negócio aí Ainda coisa Ainda Granada Ainda Pega Não Corre disso Corre o que, cara? Ah, eu já ia morrendo Morrer o que, cara? De nada, né? De nada, né? eu nem queria, nem queria fique lá vou terminar aqui porque ta na missão longa eu creio que vai tá 7 de 13 então eu vou terminar aqui agora que ele joga granada agora que ele joga granada que ele joga ai meu filho que ele joga valeu ah meu espirula essa é mais fácil de todas impressionante o cara parece que ta de patinete querendo ficar deslizando ali o cara o cara o cara ele ta atirando só nos bots o cara ta atirando na maquina eu destrui eu acabei com a maquina ali ele tava atirando os carinha agora atirando os carinha eu não vi não aqui o meu ta embaçado uma fumaça lá perto elevador está liberado atenção intrusos detentados do outro lado o cara do outro lado a dos caras e aí a corta a e aí pior do que esse lá na frente não não tem O lado do fundo já acabou né, então vou ter que descer, descer Tapa kill Pega-lhe a arma de energia, acompanheiros, vocês precisaram dela Tá, agora que ela vai pegar a arma Eita, senta que a bútea Vocês devem ter que machucar, venha a lança Puta fia do cabrão É, agora bicho pega O negócio agora pegar a cor vira fula porque só máquina Cadê minha arma? Ah, tá aqui Não é que dá pra pegar arma antiga e um tiro desse bicho vai destrói é um tiro só e vai abrir lá em cima depois White a casinha que eu meio aqui ó dele que ele abre tem que eu fiquei atirar nele corre 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 fodeu fodeu eu tô longe tô longe tô longe e fodeu e morri hein caramba nossa mano vou dar moedas se preocupe aqui não tem só as maquininhas tem os caras atirando também isso que é foda e é melhor que ela vem usando o bf-4 meu irmão e como é que veio lá em cima lá em cima lá em cima e a real grande do bf-4 tá ligado essa aqui não tem uma arma na dlc do coisa a dlc lá do do final stand que tem uma arma assim não sei se vocês lembram tem esse tem aquela raiva que não mata porco nenhuma só faz raiva e no fundo aqui é melhor vamos para a cobertura ae a e aí e aí e aí o seguinteira que ele vai muito errado né se eu não muito longe a ele é muito tira é para que eu tô curando aqui ver aguenta aí para mim aí e aí em cima a musiquinha já fala né que tá abrindo o máximo três tiro mesmo não dá para dar quatro não tem que passar para o outro lado é para dar o tiro nela não não é que ele vai dar cover né para a gente o neguim morrendo agora E aí eu apareceu uma Queen bem na gente aqui em cima e vem atrás do Jack quase e mais uma Jack atrás de você não sei bem entrar mesmo Aham matar esses carinha logo aí se não ele mata a gente acho que vai ser lá atrás de novo todo mundo mesmo curva mas a dança os caras com a arminha igual nossa é com dano da peste e aí e aí em cima o berofonte 23 tiras olha um tiro sai fechou filho do cabrinho e aí tomou dois aí e tomaram gostoso o último último rodado o que você está para a boa máquina e agora não é que você faz 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 você faz e aí é do lado aí e 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 aí da para ressarar do o e aí já era já e aí e aí não não é não 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 é só não não é moeda não que ele acabou já e aí Quer dizer, você não pode morrer todo mundo também, né? Ai, já. Filhada puta. Caralho, o satã, velho. Ai, que louco. Ah, isso é pra estragar o final. Tá arrastando as obras? Tá arrastando as obras da lava e detonando sobre qualquer cidade do mundo. E irá aparecer como terremoto do mundo. Tá longe isso aí. Tá, velho. Isso aí, ganhamos. Olha só que legal. Uma hora depois... Merda. Merda. Ganhou mais uma insignia. Ganhou mais uma insignia boiola ali. É. Mil de... Um mil de Deus. São mil de GP só, velho. E vão reparar 500 mil. O cara é VIPão aí nisso. Eu peguei uma CR e o capacete. Eu peguei uma CR e o capacete. Tchau. 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 Obrigado.